Olá meus amores, tudo bem? Mais uma aula de música hoje. Tá bem especial, né crianças? Então vamos lá. Agora eu quero cantar com vocês essa música aqui dessa personagem, né? Legal demais. Vamos lá? Ah, quem sabe? Eu quero saber por que o gato me ama. Verde por fora, vermelha por dentro é a melancia. Eu quero saber, não quero dormir. O que tá acontecendo eu vou descobrir. Eu quero saber, pra que que serve a lua? Eu tenho tanta pergunta, por que que a pulga pula? Eu quero saber, não quero dormir. O que tá acontecendo eu vou descobrir. E dá a aula passada, que lembra? Homem-aranha, homem-aranha, onde está o homem-aranha? Homem-aranha, homem-aranha, quando bate sempre ganha. Homem-aranha, homem-aranha, onde está o homem-aranha? Homem-aranha, homem-aranha, quando bate sempre ganha. Muito bem! Legal demais, né? Gente, na aula passada, a Tia Mery falou das notas musicais. Falamos de quatro notas musicais. Falamos da nota Dó, Ré, Mi, Fá Muito bem! Hoje nós vamos fazer uma associação. O que é isso, gente? Bom, você vai pegar essas quatro notas. Depois a gente vai estudar as outras, tá bom? As quatro notas. E aí você vai lembrar de um objeto. É tipo uma brincadeira. É, na verdade, uma brincadeira, um jogo. Eu vou falar a nota e você tem que lembrar de um objeto. Um exemplo. Vamos lá! Dó De Dó, Minó Quem mais lembra com Dó, hein, gente? Dó De Dó, Minó E agora? Ré O Ré lembra qual, gente, o objeto? Régua Muito bem! Você lembrou qual? Régua Retalho Uh! Muito bem! E o Mi? Mi O Mi, gente, o Mi Bi De Milho Quem lembrou do Milho? Tem o Mingau também! Muito bem! E o Fá Fá De Farofa Fá De Farofa Fá Muito bem! Parabéns! A faca também? Faca 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 Muito bem! Farinha Farinha Vamos lá pro início! Vamos lá! Dó De Dó Minó Ré De Régua Mi O Mi o quê, gente? O Milho? Milho 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 E o Fá Fá De Farofa Fá De Farofa Fá Muito bem! É? Gostei dessa brincadeira, né? Agora, na próxima aula, a gente vai continuar. Depois do Fá tem Sol, Lá e o Si. Essas notas nós vamos fazer na próxima aula e eu quero que vocês, ó, já pensem nos objetos que você vai, isso, que você vai colocar na nota Sol, Lá e Si, gente. Muito legal! Muita brincadeira vem por aí com as notas musicais. Beijo da Tia Mery e até a próxima! Tchau!